Boa tarde para você, agora duas horas e treze minutos, falamos ao vivo aqui de uma das entradas da Assembleia Espaço Democrático José Francisco de Oliveira, nesta quinta-feira dia doze e vamos direto para o plenário, passamos a transmitir a reunião ordinária desta quinta-feira. Tudo sabendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Aparece o deputado Arles Santiago, deputado Ana Paula Siqueiro, deputado André Quintão, deputado André Jesus, deputado Bartô, deputada Beatriz Serqueira, os deputados Betão, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Salim de Cintroacel, Charles Santos, Coronel Henrique, Coronel Sandro, a deputada Delegada Sheila, os deputados Doutor Jean Freire, Doutor Paulo Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Santana, Litra Tarquínio, Inácio Franco, a deputada Iones Pinheiros, deputado João Leite, João Vitor Xavier, deputada Laura Serrana, deputado Leandro Genaro, deputados Leninha, Marília Campos e os deputados Martinho Lemos, professor Irineu, professor Wenda Mesquita, Raul Belém, Sábio Sousa Cruz, Thiago Cota, Ulisses Gomes e Zé Guilherme. A deputada Marília Campos, segundo a secretária do Roque, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei números 2.264 a 2.266 barra 2020 e os requerimentos números 6.656 e 6.658 barra 2020. Profere o discurso, deputado Carlos Pimenta. A seguir, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 12, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião, presidenta. Em discussão à ata, não havendo quem sobre essa se manifeste, dou por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Qual a palavra o deputado Betão? Obrigado, presidenta. Presidenta, fiz um discurso, preparei um discurso aqui, vou tentar fazer dentro dos meus 15 minutos, e chamarei a atenção dos senhores deputados, das senhoras deputadas, funcionários da Assembleia, todo o público que nos acompanha pelas redes sociais e pela TV Assembleia. Eu queria tratar sobre uma importante discussão sobre a distribuição de dividendos aos acionistas da Copasa e sobre a política de endividamento dessa estatal, dessa importante estatal mineira. Primeiramente, eu quero contextualizar a situação denunciada pelo Sindagua, que aqui faço coro, diante do absurdo que está acontecendo na Companhia de Saneamento e Abastecimento de Água do Estado de Minas Gerais. No dia 29 de outubro, ocorreu a reunião conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal dessa empresa, cuja ata tivemos acesso, na ordem do dia, senhora presidenta, a distribuição de dividendos extraordinários e a contratação de operação de crédito de longo prazo por meio de emissão de debêntures. A gerente da Unidade de Serviços de Informações e Estudos Econômicos apresentou um estudo técnico elaborado sobre a possibilidade de pagamento de dividendos extraordinários de acordo com a política de dividendos da companhia. Aqui, uma primeira observação. O prazo para análise dos dados do estudo técnico apresentado, conforme o posicionamento de conselheiros, foi demasiadamente exíguo. Nessa reunião, foi apresentado e aprovado pelos conselheiros de administração que recomendaram, para deliberação na Assembleia Geral, a distribuição de dividendos extraordinários no montante de R$ 820 milhões. E uma outra proposta, também apresentada e igualmente aprovada, para deliberação da Assembleia Geral, foi a contratação de operação de crédito de longo prazo por meio de emissão de debêntures, no valor de R$ 500 milhões. A reunião dessa Assembleia Geral, ela está marcada para o próximo dia 19 de novembro, Presidenta. Estão convocados os senhores acionistas da Companhia de Saneamento de Minas Gerais para decidir se distribuiu ou não, entre eles, os lucros e dividendos da Copasa. Então, Senhora Presidenta, observe o que está sendo tratada. A empresa vai contrair uma dívida de R$ 500 milhões na operação de crédito, pagando taxas e juros no mercado financeiro, tendo em caixa R$ 820 milhões que serão distribuídos aos acionistas e, portanto, não investidos na própria empresa ou na melhoria dos serviços prestados ou no aumento dos salários dos seus funcionários. Então, nós estamos diante de um verdadeiro absurdo. É a raposa cuidando do galinheiro e o governo, que deveria ter, por prerrogativo, defender as suas empresas estatais, facilitando e implementando a ação que beneficiará a grandes acionistas e especuladores do mercado financeiro. Então, Senhora Presidenta, é preciso que nossas estatais sirvam aos interesses da coletividade de Minas Gerais e não a um grupo exclusivo de acionistas, como tem sido feito há alguns anos e agora, de forma mais radical pelo governo Romeu Zema, que desdenha do povo mineiro, maximiza o lucro e o distribui de forma radical ao mercado. Em contrapartida, individa a Copasa com emissão de debêntures desnecessariamente em plena crise sanitária e financeira do Estado de Minas Gerais. Então, nós estamos diante de uma situação estarrecedora. Isso para ser comedido nas palavras, né, Presidente? Então, apresentando esse quadro, traço outras considerações. Primeiro, devo afirmar que defendo as estratégias de saneamento para que cumpram o seu papel social de levar mais do que água de qualidade e coleta e tratamento de esgoto a todas as cidades e distritos do nosso Estado. São empresas estratégicas que, para além da capacidade de compreensão dos árbitros por lucros no curto prazo, em que pese todos os obstáculos e empecilhos, empresas públicas levam saúde, emprego, desenvolvimento regional e qualidade de vida às nossas casas, portanto, por todo esse gigantesco território. A Copasa, há décadas, tem distribuído altos dividendos a partir de lucros provenientes dos resultados econômicos financeiros, isso por conta do estilo de governar para o capitalismo financeiro, já há muito tempo implementado. A sanha liberal e a ganância por lucros conduzem o nosso Estado e o nosso país por um caminho de desmonte na prestação de serviços públicos, na queda da qualidade de vida, na redução da política de geração de empregos e no desenvolvimento regional. Mas deve ser destacado aos cidadãos que a Copasa poderia fazer muito mais e melhor como estatal, mas sob a ingerência dos interesses do mercado, ter atuado apenas dentro do seu modelo gerencial, como empresa privada, defendendo os interesses dos acionistas e do capital especulativo. Graças aos seus funcionários, é que a Copasa, que atende a mais de 600 municípios mineiros, com uma gigantesca rede de água e tratamento de esgoto. Por isso, tem uma excelente oportunidade para fazer cumprir a sua função social. Segundo, senhora presidente, nós devemos nos perguntar qual é a função social estratégica de uma estatal? Eu afirmo que ela deve realizar altos investimentos por toda Minas Gerais, gerando dezenas de milhares de empregos, distribuído de forma descentralizada, levando renda a quase toda a Minas, a partir de um plano estratégico de investimento, e com isso resolver problemas de acesso a água e tratamento de esgoto, além de facilitar o desenvolvimento regional e estimular a renda nas pequenas localidades. E, por outro lado, ao ser democratizada, pode se aproximar de seus clientes, ao criar mecanismos de diálogo, escuta e ações sobre as necessidades de atendimento das comunidades onde ela atua. Tratar e abastecer de água, além de coletar e de tratar de esgoto, é cuidar da dignidade humana, é garantir melhor qualidade de vida para todos, com saúde e proteção ambiental. Isso é estratégico, pois diz respeito à vida. A função social também exige preços socialmente justos, tarifas progressivas e sociais, que trazem benefícios imediatos para toda a população, além de gerar resultados de longo prazo. Não se trata de focar de forma obsessiva apenas em distribuição de dividendos normais e extraordinários, a partir do sacrifício de investimentos extremamente necessários, em épocas de crise como essa. Desculpa, presidente. Não é assim que se faz. A partir de uma gestão liberal, que radicaliza nos cortes de custos, pensa o tempo todo em demissões que estão sempre em andamento e na redução dos investimentos necessários ao desenvolvimento de minas. Uma estatal deve remunerar com dignidade seus trabalhadores, garantindo-lhes direitos e cobrar pelo serviço sem esfolar os seus consumidores, que têm sofrido com as altas contas em função de tarifas elevadas em tempos de crise e pandemia. A gestão atual, de forma contrária, exposto como estratégico, e apesar da maledicência do governador, tem batido sucessivos recordes de lucros e os distribuído a seus aliados no mercado de capitais. Eu quero apresentar, com vista comprovado dos argumentos, senhora presidente, os resultados publicados em exames pelo Sindagua, a partir de publicações da própria empresa. Então, eu passo a ler aqui esses dados para que não ocorra nenhum desliso ou cometer alguma impropriedade. Resultado do terceiro trimestre de 2020, Copasa, receita de água e esgoto, R$ 1,2 bilhão, 6,1% maior do que o terceiro trimestre de 2019. Lucro líquido no terceiro trimestre de 2020, R$ 241 milhões, contra R$ 193 milhões no terceiro trimestre de 2019. Um aumento de 24,4%. Lucro líquido no primeiro trimestre de 2020, R$ 161 milhões. Lucro líquido no segundo trimestre de 2020, R$ 146 milhões. Então, nos três trimestres de 2020, são R$ 547 milhões, comparado com R$ 499 milhões nos três trimestres de 2019. Agora, nos investimentos, senhora presidente, investimento em água e esgoto nos nove meses de 2020, R$ 269 milhões. Investimento previsto para 2020, senhora presidente, R$ 853 milhões. Ou seja, R$ 31,5% somente do planejado em investimentos. Distribuição de dividendos, terceiro trimestre de 2020, R$ 63 milhões a ser pago em 13 de novembro de 2020. Com essa distribuição ordinária, será pago um total de R$ 153 milhões no ano de 2020. Agora, vamos à constatação do que nós estamos falando, nesse pouco tempo que me resta. O Conselho de Administração recomendou que seja aprovada a distribuição extraordinária de R$ 820 milhões para os acionistas e que esse pagamento seja realizado ainda dentro do ano de 2020. Somando mais de R$ 50 milhões projetados para o quarto trimestre desse ano, estamos tratando de um total de R$ 1 bilhão e R$ 22 milhões que serão pagos aos acionistas. E, de forma contraditória, a empresa, que poderia investir a maior parte dos seus lucros conforme a legislação, prefere captar no mercado recursos para a sua realização de investimentos, endividando desnecessariamente através da emissão de debêntures no valor de R$ 500 milhões. É para discutir essas e outras situações que apresentei na Comissão de Trabalho Previdência e Assistência Social dessa Casa o requerimento para a realização de audiência pública. Nessa audiência, nós teremos a oportunidade de fazer um levantamento mais aprofundado sobre a saúde financeira da Copasa, os seus investimentos e endividamento. Nós queremos discutir qual é o impacto dessa política para os mineiros e a situação dos trabalhadores e as condições de trabalho. Estou para concluir, Sra. Presidente. Eu espero explicações que justifiquem tendo em caixa mais de R$ 1 bilhão por receitas financeiras em crescimento vertiginosos e distribuição de dividendos extraordinários de R$ 820 milhões e, em contrapartida, se endividando através de debêntures de R$ 500 milhões para cumprir investimentos. Eu entendo que não é assim que se faz a gestão adequada de uma empresa tão importante para os mineiros. Aqui, para mim, fica clara a política do governo do governo Zema, distribuição de dividendos, endividamento da empresa e baixo investimento nos serviços prestados pela Copasa. Com isso, ele quer gerar o sentimento de descontentamento da população de Minas em virtude dos baixos investimentos e a queda da qualidade dos serviços prestados, talvez para facilitar o seu discurso de privatização na medida em que a população mineira ficando insatisfeita com os serviços prestados pela Capasa que o próprio governo criou, facilita o argumento de que a privatização resolveria o problema de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Então, no mundo inteiro, senhora presidente, inicia-se um forte movimento pela reestatização de empresas privatizadas, com muitas já estatizadas, visto o desastre da prestação de serviços realizados por empresas, o aumento dos preços dos serviços e dos produtos que visam lucro e não a função social àquelas que se destinam. Então, senhora presidente, digo em alto e bom som, não a privatização da Capasa, a água não é mercadoria, é bem público, não ao desmonte e à destruição da Capasa, investimentos públicos para benefícios da população e não para favorecer investidores e especuladores do mercado financeiro. Obrigado, senhora presidente, boa tarde a todos e todas as minhas. Obrigada, deputado Betão, pela excelência do seu trabalho na fiscalização e reforço a sua palavra aqui. Com a palavra agora o sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Está aberta as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência vai proceder à leitura da decisão proferida pelo presidente dessa casa. Decisão da presidência. Em 11 de setembro de 2019, deputado Coronel Sando protocolou questão de ordem que solicita a anulação de todos os atos praticados na 21ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia relatativos ao projeto de número 319 de 2019. O deputado argumento que é a deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação e autora do projeto de lei 319 de 2019, na condição dos trabalhos da reunião, submeteu o parecer do projeto à discussão e votação e proclamou sua aprovação, o que violaria o disposto do parágrafo primeiro do artigo 46 do Regimento Interno. A presidência no uso de suas atribuições e considerando que a presidente da reunião tão logo alertada pela assessoria da comissão sobre o visto no procedimento passou a condução dos trabalhos ao vice-presidente da comissão deputado Betão o qual por sua vez submeteu novamente a matéria à discussão e votação embora seja de prática legislativa o pronunciamento de determinados dizeres pelo presidente da reunião e isso não é exigido pelas normas regimentais da casa de modo que a ausência não tem condão de anular um processo decisório desde que fique claro para todos o ato procedimental praticado em reunião a circunstância do caso concreto não deixa margem para dúvidas a respeito da matéria que estava sendo submetida à votação pois o projeto de lei de número 319 de 2019 era a única matéria da ordem do dia na 21ª reunião ordinária da comissão com a renovação da votação operou-se a convalidação do ato administrativo anteriormente praticado sanando-se o vício meramente formal sem que nenhum sendo que não tenha sido demonstrado quaisquer prejuízos e lesões no interior interesse público a votação por um colegiado é manifestação concreta do princípio democrático cuja anonação somente pode ocorrer em caráter excepcional a fim de preservar a vontade da maioria seja no plenário seja nos demais órgãos dessa casa decide que não existe razão ao deputado em seu questionamento sendo pois improcedente a questão de ordem em apreço mesa da assembleia 12 de novembro de 2020 agostinho patruz presidente a presidência encerra a reunião e convoco os deputados e deputadas para a ordinária de terça-feira dia 17 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião